O Mato Grosso do Sul não fica na região Norte, Sudoeste, Mato Grosso do Sul fica na região Sul. Fica na região Sul, se o pessoal errou aqui na geografia, fica na região Sul e ele é também, é na região Sul. Mato Grosso do Sul é da região Sul. É Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui ele está na Centro-Oeste. Outro detalhe é o banco...